Fala galera, bora falar sobre a redação da Unicamp. A Unicamp, vamos lembrar, são duas situações de gêneros textuais diferentes, você tem que escolher uma para escrever. A dica mais importante para a Unicamp é você fazer uma boa leitura da coletânea, porque a coletânea vai te dar todos os elementos para você escrever o texto. Quem é você, em que situação, que tipo de linguagem você vai ter que utilizar. Seja um diário, seja um discurso, um resumo, uma resenha, um artigo de opinião, os gêneros podem ser múltiplos e variáveis, é importante que você faça uma boa leitura da coletânea e uma boa interpretação desses textos. Fazendo isso e se preocupando com a interlocução e com a linguagem vai ser sucesso. Boa prova, sucesso para vocês! Tchau! Tchau, tchau.